Mais que uma barbearia, um conceito premium que oferece a seus clientes serviços com profissionais experientes, além de diferenciais que fazem da barbearia colonial uma referência no mercado. Sofisticação sem perder o sentido de aconchego e ainda proporcionar em cada atendimento uma experiência única, daquelas que fica sempre a sensação de estar em casa entre amigos. Assim nasceu a barbearia colonial, um lugar que leva como slogan o conceito barba, cabelo e boas histórias. A barbearia colonial, ela foi criada para ter um espaço em que o homem tivesse um momento de relaxamento, um momento de desestresse, né? Mais do que fazer o cabelo e a barba, a gente quis criar um conceito de um momento em que ele pudesse chegar, tomar uma cerveja, tomar um café, conversar com amigos e aproveitar para fazer todos esses cuidados. A ideia deu certo. O espaço conta ainda com serviços como cafeteria, cuidados estéticos e um estúdio de tatuagem no modelo coworking. Hoje nós temos cinco unidades da rede, quatro delas são standard e essa quinta unidade, que inclusive foi aberta recentemente, ela é uma unidade de premium. Então nós temos várias empresas dentro de um mesmo espaço e que realmente serve para toda a família. E não é só isso, a colonial busca também criar vínculos com o cliente para que cada momento vivido aqui se torne o mais exclusivo possível, de forma que ele seja conhecido não apenas pelo nome, mas também pelas suas preferências. Quando a colonial, ela abriu, ela já pensou nisso, né? Em trazer essa comodidade que as mulheres já tinham para que o homem também tivesse. Então ele marca o horário dele para ser atendido. Para oferecer ainda mais conforto, o atendimento é feito com hora marcada, em aplicativo próprio. A gente tem o óleo que é para hidratar os fios da barba, a gente tem as pomadas que são para fazer o seu penteado. Agora a gente está desenvolvendo também shampoos, a gente está fazendo o desenvolvimento das cervejas também, já que a gente tem o Decontra Tibir, né? Para ter também a nossa própria marca. Então a gente está trabalhando com tudo isso para ampliar e fortalecer a marca. Entre os planos futuros está o de expandir para 30 lojas nos próximos 4 anos. Hoje a gente está com 5 unidades na rede, mas a gente quer crescer até 10 unidades em 12, 18 meses e expandir para a franquia. Inclusive a gente já está aí em negociação, apesar de não ter essas 10 unidades ainda, a gente já está em negociação para a nossa primeira franquia aqui na cidade de São Caetano, do sul da região do ABC. Tchau, tchau. Tchau, tchau.